Seu que, pois seu que, se recupera, pete ui ui pe, Seu que, pois se recupera, pete ui pe, se recupera, pete ui ui pe, E o fato é que eu moro na época, o fim de uma época, a grita tala a feia o que ele cora, o que ele é puro, que o foco é puro, 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 que o matou, ele foi, 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 ele foi. O que ele foi, 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 ele foi o meu nome é feio é feio é pequenalão naia que teu rio e te é e a minha vida pegue no chico não há nada que eu não não há nada que eu não não há nada que eu não eu não tenho a Brenda para fritar eu te amo não há nada que eu não quero não A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.